E tamo de volta com mais Total War Ferro. Olha esse cara aqui invadindo minhas terras, safado. Vamos pegar uns bônus aqui de movimentação e de moral. Pra gente não ter problema nas batalhas que vão vir aqui. Vamos voltar pra Gordio, pra cidade. Eu acho que esse cara vai ficar saqueando minhas terras, né? Eu não vou conseguir... Não vou conseguir enfrentar ele do jeito que eu queria. Aqui em cima tem outro também. Vários invasores. Cara, eu odeio esses invasores aqui. Tomara que eles não me ataquem no próximo turno. Porque aí eu vou ficar muito chateado. Tem um aqui também, ó. Olha o cara vindo direto na minha cidade. Complicado. Bom, o Kurunta tá aqui. Eu acho que eu vou ter que montar um novo exército ou não? Eu acho que esse cara aqui sozinho consegue defender qualquer ataque. Vamos rezar pra que ele consiga. Esses machadeiros são suficientes pra fazer linha de frente matar. Eles têm um ataque muito bom, cara. Eles têm um ataque bom pra caramba. E tem um bônus de investida alto. E causam medo, cara. Isso é bom pra caramba. Todo mundo causa medo, hein, pressão minha? Acho que é o general que causa medo. Não sei. Bom. Vamos passar e rezar pra Kition, que é a nossa província, não cair no próximo turno. Vamos lá. Eu vou se reunir com essa terra. Vamos andar. Eu vou trabalhar com sua will. Vamos andar e vamos atacar esse invasor aqui que tá enchendo nosso saco. Eu acho que esse exército aqui derrota aquele exército ali. Apesar daquele exército ali tá mais forte do que eu esperava. Aquele exército ali tá mais forte do que eu achava. Olha, já dá pra recrutar uns assaltantes hititas aqui. Esses caras são muito fortes, hein. Mas eu vou deixar do jeito que tá. Vamos recrutar mais uma carruagem. Deixa eu ver. Eu tenho quatro machadeiros. E eu acho que eu deveria ter agora... Uns três espadachins lupitas, provavelmente. Arqueiro não presta, né? Ou presta? Eu acho que eu vou usar a carruagem. Pra que eu deveria ter arqueiro? Se eu vou usar a carruagem, eu não devia ter arqueiro. Os lanceiros hititas seriam interessantes. Vamos lá. Três lanceiros hititas baratos aqui. Esses caras não vão me atacar, né? Eles vão ficar saqueando como sempre esses babacas aqui. É a mesma babaquice de sempre. Vamos vir aqui. Eu espero que o rei Super Liriuma mate esse cara aqui. Eu provavelmente com essa... Com essa unidade aqui. Com essas unidades de machadeiro. Eu acho que eu consigo matar esses caras aqui. Vamos ver. Se tiver muita unidade de lanceiro, a gente ganha. Olha só. Dá pra ganhar. Vitória cadmina. Vamos lá. O problema são esses caras aqui, ó. Esses caras amulçadores frígios. O problema são esses caras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma florestazinha que pode ajudar a dar cobertura das lanças, né? Lanceiros podem não conseguir nos matar aqui. Nos percurar. Eu vou... Eu vou ficar bem escondido aqui. Eu não sei se esses caras vão vir pra cá direto. Olha só. Eles não estão me vendo, né? Eu acho que eles não estão me vendo. Será que eles não estão me vendo? Dá a volta aqui. Vai demorar muito. Vamos fazer o seguinte, então. Caramba, que... Tirei o cara da formação. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Dois carinhas aqui. E fica dois carinhas aqui dentro, né? Pra meio que tentar cercar o inimigo. Vamos lá. Aê, tá funcionando. Filho da mãe não vai vir, não? Deixa eu ver. Move pra cá, então. Move cá pra trás. Pra ficar invisível aqui. Caramba, o cara não vem, não, mano. Vamos vir pra cá. Maluco, vocês nem vantagem tem, cara. Pronto, já recuo aqui. Caralho, ninguém... Tá bom, então. Vamos fazer o seguinte. Vem você pra cá. Vem você pra cá, então. Ô, filha da puta. Aê. Tentando mexer o cara aqui. Aê, vem pra cá. Cara, no charge dos machadeiros vai morrer um monte de lanceiro, não vai? O problema é esses caras aqui. Ah, vamos ver. Vem aqui você pra cá. Porra, meu mouse tá zoadaço. Aê, vem pra cá. Vem pra cá também. Vamos cercar os malucos aqui devagarzinho. Antes que venha o mormaço e a gente se ferre aqui. Vamos vir aqui. Vamos lá, vamos atacar. Vamos lá, vamos atacar. Aqui dá pra atacar aqui. Vamos atacar aqui atrás, né? Melhor coisa que a gente faz. Boa. Nossos machadeiros tiraram uma vida boa dos caras aqui. Eu não vou focar os lanceiros prígios. Eu vou focar agora o general que veio aqui. Nosso general vai tomar um charge nas costas dos machadeiros casca. E vai se ferrar. As árvores estão protegendo a gente aqui. Então, whatever. Vamos vir aqui. É preferível tomar um daninho nas costas de lanceiro do que... Do que perder tempo correndo atrás dos caras. Se der pra ganhar aqui é melhor. Pronto. Bate nas costas aqui. Pronto. Esse cara vai quebrar. No que ele quebrar eu vou atrás do outro. Boa, quebrou aqui. Valeu a pena. Vem aqui. No que ele quebrou eu já fui atrás dos frígios ali. Ih, eles estão correndo de mim, ó. Destrou-se. Meu irmão, não consigo mandar os caras embora aqui. Vamos lá. Ataca aqui. Ó o cara todo torto aqui. O que você tá fazendo, maluco? Todo torto pra entrar aqui na formação aqui e bater. Boa, pegamos esses caras aqui. Caramba, a gente tá matando muito aqui. Eles estão tirando a nossa vida. Essa montanha é muito ruim, a câmera. A montanha deixa a câmera toda zoada. Beleza, esse cara aqui tá ajudando a gente. Ok. Vamos continuar aqui batendo. Ok, tamo ganhando bonito aqui. É nosso. Eles vão fugir. Coloca pra correr aqui. Caramba, cinco. Cinco unidades. Quatro machadeiros. E um generalzinho. Foi suficiente pra acabar com os caras. Morre, cara. Tem que matar esse cara. Boa, matamos. Ótimo. Ah, morreu. Legal que o meu general... Mano, bugou de novo. Olha isso, galera. Esse é o Ramses ou a impressão minha, cara? Eu tô ficando... Mano, não é possível. Toda hora... O Ramses. Tá bugado, cara. Apareceu o Ramses. Beleza. Matamos aqui. Vamos vir pra cá. Botar um talento bom aqui nele. Vamos botar o talento de cura. Unidades casca ganham guerreiros da tempestade. Ah, esse talento é essencial porque... Eu vou estar usando justamente as unidades casca, né? Tribos casca ou escaramossadores frígeos? Eu acho que escaramossadores frígeos... Não, peraí. As agaeiros casca. Vamos lá. As agaeiros casca são mais rápidos, né? Eles dão o mesmo dano, ó. Olha isso aqui. Eles dão o mesmo dano. 90, 30. Ah, não. O outro dá 45. Mas não tem problema, não. Porque os as agaeiros casca são rapidinhos. E eles vão ajudar muito mais no combate. Vamos lá. Ação da corte. Eu tenho que ser amigo desse cara aqui. Pra ganhar o bônus de connections. Pra poder prejudicar meus inimigos. Esse cara aqui. Tirar os meus rivais. Eu não vou estartar uma guerra civil porque... Ah lá, eu tenho mais legitimidade que o Super Liliuma. Eu não vou estartar uma guerra civil porque eu tô tretando ali no Mara, né? Com os nossos inimigos. Será que os povos do Mar vão atacar a Lásia? Será que eles vão atacar a Lásia? Eu tenho que destruir a Lásia nesse turno aqui. Será que ele vai destruir a Lásia? É uma boa... Seria uma oportunidade pra mim. Se ele destruísse a Lásia... Aqui parece que vai revoltar. Não tenho o que fazer aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Deixa revoltar, né? Teve tanta treta aqui que vai revoltar. Será que eu deveria matar esse cara aqui? Eu quero muito ver o que ele vai fazer. Esses caras aqui gostam de saquear e atacar centro de culto, né? Vamos deixar eles atacarem a Lásia? Enquanto a gente... Saqueia? Vamos saquear aqui. Pelo menos por enquanto. Saquear por um turno. Vamos liberar melhores unidades aqui em cima. Pra gente poder matar... Não, pera aí. Isso aqui é melhor, não é? Influência. Isso aqui eu acho que é um prédio melhor. Vamos ver o negócio aqui. Vamos pegar isso aqui. Satisfação e Influência aqui. Enquanto isso eu vou me defendendo com dois exércitos. Eu desco esse aqui... E venho pra cá com esse aqui. Não vai ser fácil, cara. Na moral. Vamos saquear aqui que o cara vai ter que atacar. Caramba! Olha só! Revoltou e atacou no mesmo turno. Tá bom. Salva. A carruagem dá pontos de vitória pro cara. Eu vou ter que lutar contra. Vamos lá. Vamos lá! Maior problema carruagens e capangas cananitas. Porque o resto não é tão problema assim. Como que eu vou me defender desses caras aqui com carruagem vindo a mil por hora aqui, hein? Talvez eu consiga me defender aqui nessa rua. Vamos fazer o seguinte. Faz aqui uma... Uma defesa aqui na rua. Bota esses espadachinhos junto aqui, porque são inúteis. Vem esses caras aqui. Se o inimigo vier por aqui, é claro, né? Ele pode dar a volta por aqui também, né? Temos que ter a confirmação de que ele vai dar a volta, né? Eu acho que ele vai vir por aqui. Ou ele vai dar a volta... Eu preciso saber por onde a carruagem vai vir. É meu único problema aqui. Tá, beleza. Ok, perfeito. Põe aqui. Ah, o cara tá voltando aqui, ó. Filho de uma égua, cara. Tá bom. Vem pra cá, então. Se a carruagem vier pelo mato aqui, o que eu acho que ela não vai. Vem pra cá, todo mundo. Carruagem, filha da puta, cara. Aí não, cara. Aí não, jogo. Vamos jogar lança na roda dela. Será que a gente consegue? A carruagem não captura. Deixa eu ver. Os caras tão errando. A precisão foi pro caralho durante a chuva. Vamos vir aqui. No que chegar no range, vai tomar. Chegou no range de tomar. Eu preciso acertar a roda. Eu preciso dar slow na carruagem. Não funciona, cara. Funciona, não. Olha isso, cara. Merda. Vamos charjar aqui. Ela parou de correr. Ah, nojenta. Caraca, ela quase matou minha unidade aqui, cara. Matou uma. Quase atropelou todo mundo aqui. Vamos lá. Cadê o cara que tá tretando com os rabirus aqui? Melhor matar. Mata pra não voltar essas porra. Boa, acabamos com a carruagem inimiga aqui. Cadê o general? General inimigo tá ali embaixo. Eu acho que ele não consegue voltar. Esse cara não vai mais embora, né? Vamos lá. Talvez eu consiga destruir a roda. Vamos ver aqui. Eu acho que eu consigo acertar a roda dessa carruagem aqui e fazer ela parar. Ae, boa. Botão pra correr a carruagem. Já era. Não vai mais ter carruagem aqui, não. Corre todo mundo pra cá. Teu inimigo vai vim pra cá. Pera aí. Esse cara tá lutando ainda. Mata aqui. Mata aqui ainda que você tá lutando ainda. Esses caras vão voltar já já. Então eu vou ficar aqui esperando eles voltarem. Ó o general aqui. O general inimigo tá pra morrer aqui. Esse cara vai tomar ali a praça. Não tem como fazer nada, não. Vamos charjar o general inimigo aqui. Eu não acredito que a gente destruiu a carruagem com os caras rapidinho, cara. Foi bem bom. Vamos lá. Vamos charjar aqui esses merda. Segura aqui com os caras que tão morrendo. Enquanto esses caras aqui vêm aqui matar o general. Ó o porreteiro vindo ali. Esse porreteiro aqui não vai fazer nada. Ah, tá correndo de mim, filé da puta. Rápido aqui. Deixa essa merda capturar. Vamos finalizar o general aqui deles. Será que o meu vai morrer? Eu duvido que o meu general vai explodir do nada. Eu não vejo nada. Morreu? Eu acho que ele não vai morrer ainda, né? Vamos ir pra cá. Beleza. Aquele cara lá não vai tomar tempo. Aparentemente ele não vai conseguir. Aparentemente aquele cara lá não vai conseguir tomar praça a tempo, cara. Nossa, isso é sorte. Por que esse cara tá lutando se o general acabou de ir embora, cara? O general do cara acabou de ir embora. O cara tá lutando. Vamos matar aqui. Termina de matar aqui. Pronto, matou aqui. Agora vamos rápido lá pra cima. Porque o jogo decidiu... Que se aquele cara não debandar, a gente perde. Olha isso, cara. Ó, o general voltou. Puta merda! Aê, ganhamos. Caramba, cara! Quase que a gente perdeu. Caramba, hein? Vou matar todos pela ousadia. Com sorte, nós não perdemos a região de Paphos, né? A Alásia tá sofrendo com o ataque dos caras aqui. Deixa eles lutarem contra a Alásia. A Alásia tem guarnição pra defender. Vamos defender a nossa província aqui. Desses rebeldes aqui. Caramba, deu super certo a estratégia. A gente saqueou, ferrou os caras. Defendeu a revolta. Matou os revoltosos aqui. E vai tomar a Alásia porque os povos do mar resolveram saquear os centros de culto. Então, como a Alásia é um centro de culto... Eles vão ficar saqueando ela ali. Isso é ótimo pra gente. Não tem nada pra... Aqui em Paphos já vai ter uma bastilha mais forte já já. Cadê? Eu acho que eu consigo matar... Vamos matar esse cara aqui, rápido. Matar ele. Não vai surpreender! Finalizar esse cara que eu não quero invasor na minha terra saqueando minha terra. Forjando um caminho! Nobre e verdade! Para minha casa, Nand! Ok! Vamos pegar defesa corpo a corpo. Eu acho que porque eu lutei, eu não vou conseguir atacar o inimigo agora. Vamos ver. Eu acho que ele não vai estar no meu alcance. Talvez eu tenha que emboscar esse cara aqui. Ah, vai estar no meu alcance sim. Bom, com 18 dá pra vencer um exército de 19. Eu tenho três carruagens. Vamos lá. Derrota valorosa. Eu acho que eu consigo ganhar. Eu acho que eu consigo ganhar. Minha linha de frente é boa. Machadeiro, lanceiro. E vamos lá. Manda esses caras pra cá. Vamos vir com nossas carruagens aqui. Acredito que uma batalha aqui no meio do mato seria mais inteligente, né? Vamos vir aqui. Vamos lá. Carruagens. Já acaba com esses malucos aqui. Nossa senhora. Caralho. Quase que eu perdi uma carruagem inteira. Nossa, olha a treta que tá rolando aqui, cara. Fica aqui. Deixa eu ver. Vamos vir pra cá. Arqueiro maldito. Esses caras tem flecha de fogo, cara. Esses caras vão queimar tudo aqui. Muitos, fools. Feitos pela propriedade. Podia e glória. Com os mim, homens. Por glória. Para que os Happy. Conte seus espíritos. Sabem o poder de sua casa. Chariotas. Machadeiro aqui, passa aqui pelo meio. Vou sair do meio do mato aqui, cara, esses caras estão me ferrando. Vamos lá. Eu vou matar esse cara aqui, a melhor coisa que eu faço. Mata esses caras aqui, porque... Deixar esses malucos aqui no flanco é perigoso. Me esqueci de mover a carruagem. Vamos vir aqui. Pra cá, pra cá todo mundo. No meio das árvores eu tenho uma defesa melhor aqui. Esses caras aqui. Vamos vir pra cá. Essa porra desse espadachim tá que nem cachorro me seguindo. Atira aqui. Atira aqui. O general inimigo não morre não, né? Isso é engraçado. Isso é engraçado. Meus lanceiros estão segurando até a morte, cara. Os hititas... Os hititas não morrem, né? Esses caras com escudão grandão aqui, eles são meio que imortais mesmo. Mas... É pra usar desse jeito mesmo, porque os caras não morrem não. Vamos atropelar aqui. E depois a gente bate ali naquela direção ali. Vamos lá. Boa. Atropelo. GG, acabou. Aproveita o momento. Um atropelo os outros caras ali. Pronto. Aproveita mais um momento. Um atropelo quem tá aqui. Um atropelo... No meio do mato, não dá pra enxergar... Não dá pra enxergar... Não dá pra enxergar porra... O general morreu. Boa. O general dos caras morreu. Não! 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 Caramba! Foi difícil botar a carruagem nas costas, hein? Nós conseguimos. Aqui o farola. Ahn... Vamos lá. Conseguimos ganhar essa merda, eu acredito. Vamos lá, vamos charjar e matar... Eu perdi uma carruagem nessa brincadeira pra não estar prestando atenção. Comecei muito rápido a batalha, não vi a carruagem morrendo. Vamos lá, vamos pegar essas unidades aqui que estão com a vida baixa e exterminar logo tudo. Acabar. Atropela todo mundo aqui. Mata aqui, pronto. Acaba com tudo aqui nessa merda, que acabou. Dá pra ganhar, dos povos do mar. Vamos matar os espadachinhos insulares, que são mais perigosos aqui. Não é todo o exército que vai precisar ser forte pra vencer esses caras, não. Dá pra vencer. Começou, foi antes da chuva, hein, que a gente ganhou. A carruagem vai upar de nível pra cacete aqui, com esse bando de kill aqui que a gente vai pegar. GG. Aê! We've won! Nossos machadeiros destroçaram. Os lanceiros não mataram nada, mas seguraram a linha de frente. Gostei. Scars and success. Teach me. Ok, ele saiu. Tá vivo ali. Não tem nenhum item pra mim. Só XP. Eu queria item, mas o jogo só me dá XP. Uh, uns carinhas de milícia de suar vão ajudar a compensar o combate da próxima vez. Uh, vamos vir aqui. The thousand gods bear witness. We are called to noble work. Uh, deixa eu ver. Fofoca aqui. I like how well talking and drinking go together. Fofoca e... Tem que tirar esse cara do cargo, né? Pronto, ameaça ele. Tirar ele do cargo aqui. Não pode ficar aí, não. Deixa eu ver... Tem regiões que eu não quero melhorar, não. Deixa eu ver. Moral, mais munição, resistência a seco. Isso tudo aqui é bom. É... Mas eu quero unidades novas e nativas. Vamos lá. Morreu. Esse cara aqui já era. Não precisa nem lutar. Ah! 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 Será que eu consigo matar o desgraçado ali? O... Caramba! Pera, eu tô em guerra com quem? Tem vários invasores aqui, cara. Você tá de brincadeira? Ah... Deixa eu ver... O Super Liliuma vai matar esses caras aqui ou não? Acho que ele não mata, né? Eu vou trabalhar com sua vontade. Filho da mãe, ele fica... Fazendo o que, então? Se ele não vai matar o cara ali. Estranho, né? Esse exército pequenininho consegue bater nos caras, mas até quando, né? Até quando? Tem nenhum item bom. Ah... Vamos pegar... Pronto. Minhas tribos casca. Isso vai ajudar mais do que qualquer outra coisa. Talvez eu deva invadir a Frigiamânia agora, né? Deixa eu ver. Talvez seja uma boa hora pra invadir a Frigiamânia. Tem bronze, tem pedra. Caramba, tem comida. Talvez valha a pena. Não com um exército fraco, mas eu vou invadir. Beleza? Inimigo pra baixo, inimigo pra cá. Vamos passar. Pegamos um decreto bom, presente divino. Isso vai nos dar mais dinheiro. Vamos continuar acabando com esse maluco aqui. Eu vou unitar essa terra. Santuário de Arena. Vamos vir aqui só pra ganhar bônus de movimentação. Acabou, né, meu amigo? Filho do Maégua. Será que eu não vou conseguir matar ele, não? Vamos ver. Ah, dá pra matar. Pensei que eu não fosse conseguir matar o cara. Vitória enquanto é estável. Aê! Uma coisa sobre as mecânicas dos povos do mar que eu gosto é a de que os povos do mar eles são uma ameaça de verdade. Mas você não é obrigado a matá-los. Mesmo que eles atrapalhem seu jogo pra caramba. Você não é obrigado a matá-los. Bom, eu vou depositar tudo que for ruim aqui e eu vou subir pra cá pra Gordio e aqui eu vou recrutar unidades melhores. Como eu tava falando sobre os povos do mar os povos do mar tem as mecânicas interessantes e tudo. Então deixar o saquear a província dos outros é bom. Só que tem um problema. Pilares da civilização, né? Quando os pilares da civilização eles vão pro caralho e você perde por ter deixado eles saquearem demais é um problema. Vamos vir aqui. Acho que eu posso vir aqui e saquear, não é? Saquear a Lásia enquanto... Não, não dá. Vamos vir direto pra cá? Eles estão na Lásia fazendo ser com o tempão. Eu vou matar eles aí depois eu vou tomar o povoado pra mim. Cara, olha... É poética, não é? A vingança. Não é poético isso? Eu tô apanhando... Eu apanhei o episódio passado inteiro. Inteiro. E nesse episódio aqui vem uma invasão de forasteiros que trazem a destruição do meu vizinho. É uma coisa poética, não é? É bem interessante isso. Chega a ser engraçado. Tem uma lenda dos povos filipinos se vocês pesquisarem na internet. Os povos filipinos eles tinham um inimigo que vivia em outra ilha. Aí... Tinha uma lenda de que... Uma ameaça de fora viria para destruir os inimigos deles lá. Os espanhóis destruíram todo mundo. Eu sou divino. Ok. Os invasores frígios foram destruídos. Olha que interessante. O nosso amigo voltou. O nosso amiguinho voltou aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Conhecendo esse cara como eu conheço. Ele vai vir na fome. E eu vou emboscar ele aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer uma ação na corte. auto-comandante. Isso reduz o custo de recrutamento, né? Legislador me permite pegar o desfalcar. Vamos comprar? Vamos fazer... Vamos comprar ajuda com ele? A gente tem dinheiro. Vale a pena. Aqui em Parra, eu quero construir... Eu quero construir... Nossa, isso aqui é muito caro. Tá maluco. Que bagulho caro. Que bagulho caro. Aquele monumento. Deixa eu ver. Influência. Movimento. Custo de construção. Deixa eu ver. Aqui eu não preciso fazer outra... Ah, aqui tem uma parada pra fazer. Alta Cidadela de Parra. Eu preciso melhorar... Vamos melhorar a mão de obra, então. Pronto. Melhor a mão de obra nesses lugares aqui pra poder fazer essas construções grandes. Caras, né? Pronto. Mão de obra mais seis. Vamos melhorar a mão de obra em tudo. Os hititas têm essa parada, né? A mão de obra deles é muito boa. Será que eu deveria atacá-lo... Atacá-lo pelas costas aqui pra tomar a alásia? Vamos lá. Ah lá, correu. Trouxa. A alásia vai ser minha. Não é possível. Olha só, tão fraquinhos. Estão tão fraquinhos agora, né? Né, bando de filha... Esses caras me trouxeram um problema. Me causaram um problema, esses caras aqui. A alásia vai ser minha. Eu vou tomar a alásia pra mim, filha da mãe. Pido a égua. Eu vou direto lá pra cima agora. Vamos lá. Eu sou só o seu alásia morto. Eu sou só o seu alásia morto. Esqueci o cara que falou. Bote, eu sei que é bunda. Vamos lá. Olha onde o inimigo tá, mano. Eu vou ter que expandir inevitavelmente. Eu vou ter que entrar em guerra com os meus irmãozinhos e titas. Meus irmãozinhos e titas. Vou ter que brigar com os meus irmãos. Vem pra cá, pega o bônus de andar. Deixa eu ver. Continua subindo? Se continuar subindo é melhor. Vamos pra gordo, de gordo, lá pra cima. Aqui eu já poderia usar alguma coisa, mas... Não vale a pena, não. Será que eu deveria devastar a alásia? Só pra ter pedra pra cacete? Acho que eu já tenho o suficiente. Eu não vou estar ajudando com os pilares da civilização também. Eu vou estar ferrando eles. Ah, vamos lá. Vassalagem não rola, né? Ninguém vai querer ser meu vassalo. Acho que eu vou encerrar aqui. Eu vou me preparar pra lutar com o Super Liliuma. Declarar guerra civil. Vamos lá. E Olal? Ah lá, eles querem que eu pague eles pra eles me darem pacto de não agressão? Olha, cara. Isso é interessante. Eu não tenho problema em ter pacto de não agressão com uma facção do mar. Ah, não. Esses aqui eu vou destruir. Vamos lá, ver se a emboscada pegou. A emboscada funcionou. Vitória cadmina. Eu não vou nem lutar pra não perder a batalha, tá? Eu não vou nem lutar. Ganhamos. A emboscada funcionou, cara. Caramba. Nossa, morreu tanta gente aqui. Mas a gente ganhou a batalha. Cumprirão a vontade de Hachi? Vamos executar porque o Replenish é muito baixo. Ok, não vou fazer nada aqui. Seu messenger tinha uma escada frágil. Vamos lá. Você está pregando. É nosso. Vitória acirrada. Caramba, só tem uma escada. Tá de brincadeira comigo, né? 190, 44. 160. Só tem uma escada. Você tá de brincadeira comigo, né? Vamos fazer uma... Vamos fazer mais um tempo de cerco aqui, porque... Vamos pegar mais uma torre de cerco, porque senão a gente não vai conseguir colocar tropas na muralha sem morrer, cara. Vamos pegar o desfalcar. Pagar construtores? Será que vale a pena? Vamos pegar o desfalcar aqui. E vamos guardar esse desfalcar pra outro momento. Construções disponíveis. Vamos pegar... A influência tá baixa aqui, não tá? Vamos pegar defe... Não vou dar upgrade nesse lugar, não. Muito ruim esse lugar aqui. Vamos pegar aqui madeira. Construção na lásia. Vamos fazer bronze. Esse cara ganhou upgrade, porque venceu a batalha. E eu perdi minhas unidades casca, né? Perdi uma delas. Esse cara aqui, será que ele ganha de mim? Será que esse cara ganha de mim, ou ele vai ficar saqueando as coisas? Deixa eu vir aqui. Será que ele vai me atacar? Vamos fazer uma emboscada. Se ele subir aqui, eu mato ele. Olha... Olha... Vamos pegar uns escaramossadores friosos. Que eu acho que ele vai atacar os inimigos na próxima batalha ali. E eu vou pegar... Deixa eu ver... Esses caras são bons contra a unidade grande. Eles têm um dano ótimo. Eu vou pegar assaltantes casca depois. Vamos passar de novo, né? Pra não perder muito tempo aqui. Acho que não tem porquê... Esse cara tá bugado, aparentemente. Esse cara não se mexe desde que... Desde que começou aqui a... Aquela... Batalha pela ilha, né? Ele ficou bugado aqui. Eu acho que eu vou só passar, cara. Na moral, não vou fazer mais nada e rezar pra não ter problemas no próximo turno. Ó, esses caras tão indo saquear aqui, ó. Esse maluco vai pra Ugarit, provavelmente. Vamos lá. Super Liliuma. Deu bônus? Não, não quero, não. A gente vai brigar, meu rei. Foi mal. Caramba, o cara atacou a cidade. Filho da mãe, cara. Caralho. Eu pensei que ele fosse embora, cara. Ele atacou a cidade. Eu não vou nem lutar isso aqui. Não tem como ganhar. O cara atacou a minha cidade. Eu vou tomar de volta, né? A guarnição tava fraca. Por isso que ele atacou. Que merda, hein? A pior coisa... A pior coisa que acontece quando alguém ataca a sua cidade é ele pilhar e não pegar porra nenhuma, né? O cara só destrói. Vamos fazer um santuário de harina. De novo. Ele quebrou. Vamos lá. Ó, vamos ter que fazer tudo de novo, cara. Tudo de novo. Deixa eu ver. Aqui é madeira, né? Então, vamos lá. Madeira. Melhor aqui também esse negócio aqui. Filho de uma égua, cara. Ele encheu a vida, impressão minha. Dá pra matar ele? Dá pra matar o merda. Vamos lá. Toma, monjento. Vitória acirrada. Valeu a pena? Desgraçado. Valeu a pena atacar aqui? Acho que não, né? Valeu a pena não, né, nojento? Vamos recrutar mais dois carinhos aqui. E segurar aqui. Eu não precisei dos caras aqui. Deixa eu ver. Será que já é uma boa hora pra começar a guerra civil? Será? Eu tô aqui pensando. Eu já tenho acesso a... Machadeiros extremamente eficientes aqui. Esses caras aqui, né? Eu acho que é uma boa hora pra começar a guerra civil. Com o Supilulilma. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá no meu território. Se eu tomar a laser e voltar lá pra cima... Eu acho que eu posso dar início à guerra civil. Vamos lá. Ah, é incontestável. Não precisa nem lutar. Vamos lá. Era a torre de cerco que faltava, né? Aê. Ah, vamos só ocupar. Pronto. A laser agora é inteira minha. E como ela era o centro de culto... Ah, os pilares meio que ainda estão em crise, né? Deixa eu botar um forte aqui. Pra entupir de tropa depois. Ah... Daqui eu preciso lançar um ataque nas outras regiões, né? Deixa eu ver. Vamos fazer um templo pro Kurunta. Vamos honrar esse lugar ao nosso deus Kurunta. Uma posição na corte ficou vaga. Porque a gente arrancou um cara dela, né? A gente arrancou um cara dela, né? Ah, pagamento de construtores. Diminui o custo de recrutamento. Vamos pegar esse aqui. Eu acho que valeu a pena. A corte ficou vaga agora duas vezes. A Lásia, produzir bronze. Vamos recrutar um exército novo em Paphos. Recrutar um general aqui. Pronto. General. Recruta um monte de cananita. Arquemi. Por que que eu não tenho como buscar acordo com ele? Eu acho que ele não deve ter a pedra que ele tá me oferecendo. Vamos ver. Eu aumento pra 20. Você diminui pra... Pronto. Pacto de não agressão com Karkemi. Vamos fazer. Eu tendo a ter alguns amiguinhos a mais antes da guerra civil começar. E desse jeito eu não vou morrer. Dançarina. Satisfação nessa província. Não tem armadura decente aqui. Esse cara é novo. Escudo médio pra ele. Ok. Ok. Ponto pro Kuruta. Vamos pegar isso aqui pra dar medo nos outros. Sabe com quem luta. Quanto falta pra pegar o veneno? Falta pegar o negócio de... De resiliência aqui. Vai ser pegar nível 1 aqui. Será que dá pra matar esse cara aqui? Acho que até dá pra matar aquele inimigo ali. Mas é melhor ficar dentro da cidade recuperando vida. É a melhor coisa que a gente faz. Não vou mover o Kuruta não. História me lembra. É o seguinte. Será? Eu tento tomar a Frigia Mania antes de tomar o território de Supiluliuma. Ou eu desço aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse território de Gordium vai até onde? Tá. Ele vai até a Brostola. Já que eu matei o inimigo aqui em cima... Eu pensei que eu tivesse que matar ele de novo, né? Vamos descer aqui. O exército do Supiluliuma daqui de baixo... Não vai poder ficar aqui. Eu vou ter que lutar contra ele eventualmente. Não vou poder deixar ele ali parado. Vamos recrutar uns saqueadores e quando a guerra civil começar, vamos atacar o cara. Beleza. Tamo quase... Já tamo quase lá, velho. Vamos lá. Saqueadores. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Esse exército, sim, é um exército de elite. Aquele outro não era, não. Era só um exército de defesa. Vamos vir aqui. Kurunta tem... 20%. Será que se eu sair da cidade... Ele consegue embolscar o inimigo? Vamos ver. Cadê o Supilu... Olha isso aqui, cara. Minha gente vem primeiro. O rei Itchita veio até nós pessoalmente. Ele veio matar o cara, mas ele acabou vindo pra cima da gente no processo. Hum, melhor aqui. O bronze em bafos. Olha que trouxa. É agora... Agora é o momento de iniciar a guerra civil que eu esmago o exército do rei Itchita. Vamos lá. Vamos vir pra cá, pegar todos os bônus no caminho. Eu sou só o seu morto, Tô. Eu sou só o seu morto, Tô. Sempre no mundo. Você me lembra de mim. Você me lembra de mim. Subluli uma. Nós éramos amigos. Mas você não me deixa escolha. Por minha honra. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tarun Tasha tá bem ali. Melhor aqui. Pronto. Agora tem as infantarias de elite da facção. É tão fácil expandir com esse cara, não é? É... Ultra fácil expandir com esse maluco aqui. Vamos ficar aqui na província. Que a gente consegue invadir os territórios do rei Itchita. Fácil, fácil. Mas peraí, peraí. Primeiro vem aqui. Vamos ficar aqui no modo... Descansar, né? Recruta dois caras. Esse exército vai ser pra defender. Enquanto o outro vai... Desmigalhar aqui. Caramba, o cara tá no meio do caminho aqui, mano. Puxando. A mil por hora nas minhas terras. Vamos lá. Era isso que você queria? Subluli uma. Era isso que você queria? Guerra civil. É isso que você quer. O que você quer? A mil por hora nas minhas terras. O que você quer? A mil por hora nas minhas terras. Eu acho essa cinemática do Império Itita Mais legal que a do Egito Não acho a do Egito feia Mas essa daqui é mais legal Eu obtive o arco de caça do Kurunta Porque estamos em guerra civil E o Kurunta ele O Kurunta pode usar arco né Vamos equipar? Vamos equipar esse arco E vamos equipar nas nossas outras unidades Uma espada decente Pronto A gente pode atacar até a Ancyra Mas já era Aqui não tem mais o que fazer também Vamos luchar aqui Será que esse cara ganha de mim? Eu acho que esse cara não ganha de mim não Vamos vir pra cá Mesmo com Mesmo cansado Eu acho que eu ganho dele Caramba Vamos lá Supilu Liuma Irmão contra irmão Civil War Cacete Meu Deus Meu Deus Eu duvido que o exército dele é poderoso O que faz de ser poderoso São as carruagens reais de Ititas O jogo ele diz que elas são poderosas Vamos lá Vamos ler Vamos ganhar E vamos lá Eu não sei se o Rei Itita vai querer vir pra cima de nós Em cima das montanhas Eu vou começar a meter tiro nessas carruagens reais aqui Com as minhas carruagens casca Ah, eu tenho que recrutar melhores carruagens pro meu exército É a única coisa que eu vou recrutar Eu realmente preciso recrutar carruagens melhores Vamos acelerar um pouquinho aqui Eu não sei se o inimigo vai subir a colina Será que ele vai subir a colina aqui? Vamos ficar aqui Talvez o inimigo suba a colina atrás de mim Talvez não Se ele resolver subir a colina atrás de mim Eu boto arqueiros ali Meto flechada A gente vê o que faz Vamos vim aqui Estão vindo pra cima da gente aqui Olha que engraçado, cara As carruagens resolveram ir pra cima da gente Não vou conseguir bater nos caras Vou ter que contestar Bota os caras em formação aqui Espadachinha aqui Aqui pro lado, né Ó o Kurum tá com arco Esse arco é bonito, hein É diferente Tem umas unidades aqui paradas Que estranho Por quê? Por que tem uns caras parados aqui? Será que esse cara vai tentar dar a volta aqui? Se esse cara tentar dar a volta aqui Eu vou ter que matar ele Aí não tem o que fazer, né Essas carruagens ganham de mim na porrada Melhor não arriscar Vamos vim aqui Ok, eles resolveram matar as carruagens As carruagens vão morrer aqui, galera Elas não conseguem chargear o lanceiro Ah, se fuderão Vem pra cá Vamos vim pra cá com esses espadachins aqui Ô, o jogo deu uma travada nojenta agora, hein Maluco Olha isso, cara Você tá maluco, cara Que que é isso? Que trabalho é essa, velho? Aí voltou ao normal Parece que o demônio possui o PC da gente de vez em quando Atira aqui Atira aqui no rei Vem aqui com os machadeiros Vem aqui Vem aqui com os caras Vem aqui com você Vamos vim pra cá com as carruagens Fazer a manobra aqui Não quero morrer Ah, lá Prendemos aqui o cara Ó, tem uns caras vindo pelo lado aqui Vamos vim aqui Vem aqui com os caras 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 Ataca aqui Nossa carruagem tá conseguindo dar a volta aqui Mais ou menos, né Vamos chargear aqui Agora que ela pegou esse cara aqui na porrada Não adiantou não Não valeu a pena não Quer dizer Dá um dano bom, mas não vale a pena Vamos vim aqui Ah, curunta Rufa a investida desse cara aqui Ele investiu no general aqui Pronto, acabou Javolineers Javolineers Mata todo mundo aqui Ah, deixa eu ver Esses caras aqui Recua Com esses espadachinhos Esses espadachinhos bem velozes São bons demais, né Essas tropas ociosas Eu acho que eu vou vim pra cá com elas Deixa elas aqui nessa região Ah, vem pra cá os dois Será que não vai voltar ninguém pelo lado ali? Meu irmão, que do nada essas travadas aqui, cara O que tá acontecendo? Eu acho que é o sol, né O mormaço dessa porra tá voltando Aí tá mudando o clima e tá travando Vamos lá Não tava travando não essa porra Tava normal Atira aqui Pera aí, pera aí Mata o Supilu Liu, mano Ah, vai morrer Aqui não dá pra matar O cara não vai Ele não vai tomar o Não vai tomar o dano No meio das árvores Ele não vai tomar dano de projétil, né Flechada Atropela Atropela Ok, conseguimos Aqui Ataca aqui Não vamos conseguir matar o Supilu Liu, mano Aí é foda Será que vai? Eu quero muito matar o rei Tita, cara Mata ele Mata ele Derruba ele Caralho O cara tá sozinho aqui Olha isso Aí pronto Derrotamos o rei Derrotamos Não morre, mas derrotamos Vamos atropelar aqui Os caras Foi uma boa batalha O jogo fala que as carruagens vão ganhar, né É impressionante O jogo dá pra gente uma derrota Porque o cara tem carruagens reais Aí a gente trucida as carruagens reais Antes da batalha Se quer começar E aí a batalha só demora Porque as unidades tem armadura Vitória acirrada Olha isso Caramba Matei o rei Tita Eu perdi uma carruagem nessa brincadeira Eu vou ter que recompor Eu vou voltar pra minha capital Pra costa E aí lá eu vou recrutar outra carruagem Vamos lá Termina de destruir o exército inimigo aqui Lá sim eu vou ter carruagens de elite Que eu vou destruir os outros Deixa eu ver Eu vou pegar aqui O recurso deles Pronto Pega esse bônus aqui de dar medo Nos outros Perfeito Deixa eu ver Crescimento de mão de obra Menos manutenção Não vale a pena agora É ruim Eu poderia pegar um bônus aqui Eu poderia pegar outro bônus aqui Eu acho que esses caras vão pra lá Se não eu volto Se esses caras não forem embora pra lá Eu volto Vamos pra cá Eu preciso Deixa eu ver quantos inimigos eu tenho Eu tenho só o Supiluliuma E os vassalos dele Olha só Interessante Pensei que eu fosse ter mais inimigos Mas só os vassalos dele E eles estão em guerra comigo Vamos vir pra cá Eu esqueci que o Kurunta é ultra rápido né O cara é um maratonista Já tô aqui Aí aqui eu já vou recrutar duas carruagens Fodoro e vou acabar com esse maluco aqui Deixa eu ver Eu tô em guerra com essa merda Eu posso desacreditar ele Chantagear Chantagem contra o rei Será que vale a pena? Eu ganho consideração com o rei Durante a guerra civil Vamos Vamos pegar chantagem com ele Que eu ganho consideração E isso vai ser útil contra os outros Não contra o rei Eu ganhei um auxiliar O que foi que eu ganhei aqui? Altar pequeno Duração da oração Ok Ah lá Machado em forma de meia lua Ganhou um machadinho novo Vamos colocar nesse cara aqui Perfeito Caramba Ganhei um machadinho Machadinho bem bom Bem útil Ahn Vamos lá Eu tenho que esperar encher a porra da ordem pública aqui né Hatch Aqui é melhor fazer uma bastilha Pra defender Gordio né De ataques Aqui eu não vou poder atacar Será que eu vou poder atacar Burusanda? Burusanda é muito forte Cacete Burusanda tem uma guarnição fudida cara 25 Aí é foda Ahn Vamos lá O cara me atacou Nojento Vamos lá Ele se aproveitou que eu tô cansado né E vamos lá Ahn Eu avanço Deixa eu ver Vamos pegar os caras aqui né Junta geral Eu acho As carruagens Escaramos Caramba Pera aí Eles tem as duas Acho que eles tem uma só Não Eles tem três carruagens Só que uma delas é Duas são muito fortes E a outra é muito Não Eles tem uma carruagem só Que é essa daqui Beleza Vamos ver o que que isso vai dar Lanceiro não morre pra carruagem Pode tentar fazer o que quiser Que você não vai matar meus lanceiros Seus babacos Eu posso até tá cansado Mas eu não sou trouxa De ficar parado aqui né Ahn Vamos vir aqui Vamos utilizar aquela velha estratégia De atrair os caras né Com as nossas carruagens Pra eles matarem as deles No processo De tentar pegar a gente Não ter arqueiros É uma coisa ruim Eu queria ter arqueiro Pra poder ajudar No dano aqui Esses assaltantes Serreais e Tita Vão causar um estrago Na gente Fudido né Vamos vir aqui Vamos meter flechado aqui né Olha a mira dos caras Como é horrível Vamos lá Vamos tentar matar O máximo desses caras aqui Tá matando Tá matando bem devagar Mas tá matando Ó o general Tá metendo flechado Aqui na carruagem Ó tá morrendo a carruagem GG Carruagem inimiga Tá morrendo Venham Vai tudo morrer aqui Essas carruagens Anatolianas Elas não vão dar conta não De tretar com a gente Eu posso muito bem Usar essa oportunidade Pra charjar a carruagem deles né Pra fazer uma batalha De carruagem aqui Vamos ir pra cá Boa Uma carruagem já era A outra tá vindo ainda Mas a gente vai matar ela Daqui a pouco Vamos ir pra cá Tamo quase ganhando Essa merda aqui Destruindo as carruagens inimigas Aqui no processo Mirando os arqueiros De ratuza Beleza Essa carruagem aqui Tá voltando Mas ela não vai conseguir Fazer nada não Vamos ir pra cá Agora eu tô matando Esses caras aqui Devagar Mas eles tão tomando Lança nas possas Dá pra matar Todo mundo aqui Vamos lá Olha isso aqui Eles tão vindo atrás Pegaram o bode Da carruagem Ficaram com raiva Da carruagem Tão vindo atrás dela Os caras tão com ódio De mim Decidiram eu vir Atrás da carruagem Aqui Eu vou dar uma volta Aqui Caramba Que trouxa Release Move To glória With me Men Strike with purpose Kill them all They fear The night of Hattie Aim straight Charge Charge aqui Olha os caras Dourados Os lanceiros Dourados Eles lutam Até morrer Então se eles Não tomarem Charge Nas possas A gente Vai perder Estamos conseguindo Aqui aos pouquinhos Olha isso aqui Cara Estamos dando Uma canseira No lanceiro inimigo Ele fica vindo pra cá Eternamente Beleza Ganhamos Aqui Beleza Move Break them Two warriors Charities Whatever I'm needed Speed and grace Já sai daqui Pra não lutar Muito tempo Já sai daqui E as carruagens Atropela o general inimigo Perfeito Olha isso Olha isso aqui Cara Os caras São imortais Esses guerreiros Aqui Dos caras Eles são Inquilable Vamos lá Vamos lá Meus machadeiros Pronto Pegamos o general inimigo Aqui Não vai matar Carja aqui Mata esses lanceiros Frígios Vem pra cá Você Recua Recua aqui Pra não morrer Esses caras estão no meio Aqui Tá atrapalhando Aqui Tá voltando Uns merdas Aqui Pra cima De mim Boa Botão Pra correr Aqui Vamos ficar Aqui esperando Pra atacar Meu amigo Esses machadeiros Vão tudo morrer Se eu não conseguir Recuar Mesmo eu ter vantagem Aqui Eles vão tudo morrer Caramba O cara não acerta Mano O ataque Esquisito Eu vou perder Essa batalha Eu não acredito Nisso Tudo isso Porque os lanceiros Inimigos Não vão embora Esses lanceiros Não vão embora Galera Tudo isso Porque o lanceiro Não vai embora Imortal E o general Caralho Pronto Para a batalha Mere Esses lanceiros Não fogem Olha isso Eles parecem Que lutam Até morrer A moral do cara Tá no alto Tá no talo Aqui Olha isso Aqui Não entendo Eu não consigo Entender Não Não consigo Entender Não Eu não consigo Entender Como isso é Possível Não entra Na minha cabeça Uma mecânica Dessa Não acredito Nisso Cara Na moral E assim Nem morrendo Ele tá Não é assim Ah ele tá morrendo Daí ele vai recuar Não Ele não tá morrendo Não entendo Ok, botamos um para recuar, mas o outro não recua não, meu amigo, não vai recuar nunca. Vamos vir aqui, vamos voltar. Vou só acelerar aqui porque a gente vai perder. Cacete, olha essa batalha, velho. Maluco? Assim, é... Nem com o exército poderoso a gente ganhou. Mas tudo bem, foi uma boa batalha. Caramba, hein? Eu só perdi meu exército inteiro. Olha isso aqui, o cara me atacando. E se eu recuar? Quer dizer... Eu estou dentro do modo acampar. Será que eu consigo ganhar? Vamos salvar aqui, vamos lá. E vamos lá. Vamos ver se o inimigo vai vir pelo lado ou pelas costas, né? Deixa eu ver, se ele vier por aqui... Não vai ser fácil, né? Vamos sair da linha desses malucos aqui. A gente vai tomar uma pedrada na cabeça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Atira aqui. Será que vai dar certo isso aqui, cara? Vamos dar a volta aqui. Se eu conseguir matar um do general... É... O general, né? No caso. Eu ganho essa merda aqui. Vamos lá. Sai você daqui e vem pra cá. Olha lá. Ô, filha da puta! Ah! O cara deu a volta! Porra! Ah, o cara fez tudo errado. O cara não fez a rota aqui, mano. Puta merda. Foi pra cima dos meus cascas ali. E aí, fudeu. Eu vou até correr aqui, porque eles correm mais. Então, whatever. Como eu corro mais do que os caras, acho que dá pra segurar aqui. No nome do Hattie, eles têm tentado minha armadura. Beleza, mata tudo aqui. Caramba, é muito... É muito difícil matar esses caras, cara. Entra aqui, filha da... Velho, cara, parou de andar! Cara, eu tenho ódio mortal do PATHING desse jogo aqui. Eu tenho ódio mortal do PATHING, de como funciona o caminho que tu traça no jogo. É o meu ódio mais eterno contra esse Total War aqui. Tu não consegue andar. Tu fica preso em tudo. É uma movimentação nojenta e cagada. É mal feito em todos os aspectos, pode imaginar. É ruim. Vamos lá. Esses caras vão ficar atacando pedra na gente e foda-se. Eu não tenho o que fazer. Não tem como matar, não tem como segurar, não tem como fazer nada. Beleza, charge o general inimigo aqui. Vamos lá. Boa, bota os caras pra chargear. Bate nas costas aqui. Talvez seja a única forma de matar o cara aqui. Volta pra cá. Nosso general vem pra cá pra não morrer. Pronto. O inimigo não tá entrando aqui. Os slingers. Então eu acho que eu posso matar o general inimigo. Um porretão aqui. Boa, tá fugindo, cara. Ai, caralho, tô tomando pedrada nas forças. Vamos lá. Pronto. Bota o general pra correr. Se ele morrer, a gente ganha essa merda aqui. Corrê aqui. Será que morre, filha da puta aqui? Vamos ver. Somos. Acres. Move. As fortes. As fortes. As fortes. Speed and grace Faster now Soldiers of Hathi Victory awaits Make them tremble March on Make them tremble Ae, mata tudo Maluco, conseguimos Eu acho Provavelmente a gente ganhou essa batalha aqui O foda são os Slingers Vem pra cá, corre pra cá Não, olha isso, cara Cara, Slinger é o capeta, velho Olha o general inimigo voltando Morreu não Fica fora do range aqui Pra não morrer no processo Entra cá Banda esses dois caras aqui Pra bater, pra fazer alguma coisa Pra prender os fundeiros Sai daqui do range Meu Deus, cara Sai daqui É muita pedrada Pronto, seguramos aqui os caras aqui Os nossos machadeiros Não dá pra ganhar Eu acho que eles tem muito mais vantagem numérica Vamos chargear o general inimigo com nossos invasores Vamos finalizar esse me... Opa, tamo ganhando aqui Impressionante Beleza, vamos lá Vamos lá, general Perdeu no charge, né, seu bosta E como sempre, ninguém foge, né Tipo, o general toma charge Mas ninguém vai embora da batalha Fica todo mundo lutando até a morte Parece viking, cara Vamos lá Pronto, já charge aqui já Vamos lá Ganhamos essa merda? Eu não acredito Botão pra correr aqui também Acabou a munição dos caras? Não acabou A munição não acaba Será que a gente vai ganhar essa merda ou não? Vamos lá Mata aqui Ganhamos Malditos fundeiros Nojentos Conseguimos Ok Cura Que isso, cara? Buru sanda O cara atacou do nada Filha da puta Vai tomar minha cidade Nossa Vamos lá Vamos lá Protege essa província aqui Recruta mais porreteiro Perdemos um bônus de culto Não perdemos? Quer dizer, perdemos um general Ah, já vamos colocar ele aqui Sério? Não vou conseguir andar? Ah, tão pouca movimentação Tá bom então, Buru Tá na hora de recrutar umas carruagens do... Que nível alto aqui Eu preciso de madeira Bastante madeira E olha que eu produzo madeira Isso é estranho, né? Eu produzo madeira Mas ainda assim Eu preciso de muita madeira Não consigo fazer paz com ninguém O jogo não deixa Ah, vamos lá Vamos lá Eles não têm madeira Vamos lá 800 de madeira Seria bom 200 Que isso, cara? Eu preciso de madeira, irmão Uma égua Vamos vir aqui Mil de bronze Ah, deixa eu ver Manda embora Falta madeira ainda Vamos recrutar um pouquinho Recrutar um pouquinho Vamos comprar um pouco de madeira De outros caras aqui Nunca do mesmo cara, né? Vamos lá Duzentão Duzentão aqui 100 aqui Pera aí, pera aí E de uma égua, velho Aê, pronto Agora eu vou ter as melhores carruagens do jogo Não tem como disputar com as minhas carruagens agora Não as melhores do jogo Mas definitivamente as melhores carruagens com arqueiro Não vai ter mais Não vai ter mais uma briga entre eu e o cara Vamos fazer uma defesa aqui Para não perder esse lugar Ponto na corte, né? Alguém está tentando me sabotar Alguém está tentando me ferrar Que deve ser esse merda aqui Não, esse cara está tentando sabotar o outro cara Eu vou ver o que eu faço depois Esse cara aqui O pôr de nível Eu consegui recrutar as duas unidades Que eu não recrutei Ah, como tomaram a província Eu não consegui recrutar a unidade que eu queria Que isso, cara? Vitória acirrada Olha isso Dois Ai, cara Na moral Só de ódio eu volto a resolver essa porra Foda-se Você está maluco? Eu não vou... Não, não Não me recuso Eu me recuso a... A ter que lutar Eu me recuso Não dá Vamos ficar invisível? Melhor coisa que a gente faz aqui A nossa comida diminuiu Por causa da surra que a gente levou Tecnicamente a gente não está mal ainda Vamos voltar de novo Vou recrutar um general aqui Vamos começar com... Deixa eu ver... Não dá pra ter machadeiros Quer dizer Vamos recrutar uns saqueadores, vai Pra gente juntar um no outro ali Vai ser assim eternamente, galera A gente perde, ganha Perde, ganha Perde, ganha Tão ridículo que está isso aqui Vamos lá Escudo vime Ué, ainda dá pra equipar item nesse merda aqui? Ah, escudo médio Beleza Vamos lá, vamos passar A emboscada falhou Ah, vai tomar no rabo, velho Morreu Que se... Não tinha como fugir também Dane-se, né? Ah, cara Aí não, velho Ah, tudo errado Não tinha como fugir daqui, mano Pior é que eu equipei o escudo no cara Agora já era Ah, esse cara aqui quer trade Vamos lá Só porque ele está do lado ali Perdi mais um general, cara É palhaçada isso, né? Vamos lá Agora sim Agora eu vou matar esse merda aqui E a gente vai poder subir e tomar aquelas regiões ali Correu Filha da... Caralho O cara correu, mano Aí não dá, galera Esse jogo Esse jogo quer me matar de raiva De ódio De... De tudo que vocês podem imaginar Tudo que vocês podem imaginar de ruim Esse jogo me faz sentir De vez em quando Ah... Ah, influência Deixa eu ver Satisfação Eu acho que Essa região de Abróstola Essa daqui já era Pegela vai cair Não tenho o que fazer Essa daqui já era, cara Eu posso até melhorar a produção de ouro dela Mas vai cair Eu acho que o certo aqui é fazer Influência é besteira, né? Ordem pública é besteira também Vamos fazer isso aqui, vai Porque ordem pública nunca é demais Pega um bônus aqui Orar para a Kurunta Vamos recrutar mais dois machadeiros aqui Se a gente tiver um exército de machadeiro Para fazer aquele... Aqueles stack nojento De charjar e quebrar Não é ruim não Vamos ver Eles querem desacreditar o cara ali Não, esse cara aqui Quer desacreditar esse cara aqui Eu vou... Sabotar Ficando amigo desse cara aqui Entreposto em Ansyra Quem destruiu esse entreposto aqui? Quem quebrou isso aqui? Caramba, mano Que safado Minha economia tá ficando prejudicada Para esses caras aqui Eu vou ter que tomar de volta Essas regiões aqui Para unificar aqui Vamos vir aqui Alásia Aqui em Alásia Tem que ser Deixa eu ver Satisfação? Não Vamos fazer bronze Recurso Vamos lá Recruta mais dois malucos aqui Cara Que eu perderam o território I'm losing territory A onda Luca tá vindo Esse cara aqui não morreu Desgraçado Vamos ver um negócio aqui então Vamos começar a recrutar unidades mais escrotas aqui Acho que já tá na hora de substituir esses machadeiros aqui Mandar embora Vamos lá Já manda embora esses caras aqui Pronto, assaltantes e titas Vamos lá Mata logo aqui O cara sabotou ali E de uma égua Desgraçado Nojento Pronto Acabamos aqui Olha isso, cara Isso é uma vitória acirrada Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Como não tem ninguém aqui Não tem problema fazer a vitória acirrada Se tivesse um exército aqui do lado Eu não ia poder Pronto Se tivesse um exército do lado Eu não ia poder fazer a vitória acirrada, não Me dá todo esse recurso aí Perfeito E tem uns frígios aqui, ó Invadindo o território ainda Caralho, nojento, hein? Olha isso aqui Vamos lá Mata tudo Incontestável, mas eu perco vida Isso não faz sentido, cara Jogo nojento Eu tô sendo sabotado De todos os ângulos diferentes Beleza Conseguimos aqui Matar os caras aqui Pega isso aqui Eu vou tirar Eu vou tirar O bônus aqui De não sei o que E vou colocar o de Administrar venenos Pronto Isso aqui é perfeito Eu saboto o meu inimigo Depois Ele não repõe Só que acaba com os outros E bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Vamos colocar os caras aqui dentro Jogar todo mundo aqui dentro Pra ajudar na defesa do território aqui Pronto E agora é o seguinte A Alásia precisa De Recrutamento Aqui em Kition Eu acho que eu vou desfazer isso aqui Pra fazer unidade, né? Então vamos ver O que a gente vai ter no próximo episódio Fui!